Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que eu vos falo no Lusquete Pausa, pausa Mais um episódio de Master Detectives Raincode Eu odeio meu computador Eu odeio meu computador porque eu vou ter que falar pra vocês o que aconteceu Antes de chegar aqui, porque não foi assim que terminou o último episódio, né? Terminou o último episódio, a gente chegando na Ethereum Academy Lá que é na escola, né? Pra desativar a última bomba Aí vou te dizer exatamente o que aconteceu Porque eu tava gravando um episódio, que é esse aqui Com as cenas anteriores do que você tá vendo na tela Só que aí no meio do episódio o meu PC disse Eu não tenho uma memória pra gravar, mano Quebrou, quebrou o meu arquivo de vídeo Corrompeu e eu não consegui voltar no save Porque como eu disse pra vocês O jogo não tá me permitindo jogar Tá sendo só cutscene e açãozinha, cutscene e açãozinha Tá foda, tá foda Os últimos episódios tá mais cutscene do que gameplay propriamente dita Então eu vou te dizer o que aconteceu E como a gente chegou aqui, tá? Vamos lá, vamos lá Mano, o que aconteceu? Desativamos a última bomba E não aconteceu nada Ninguém falou com o Yuma O relógio que eu tava usando caiu do meu braço E eu achei, tipo, beleza, mano Fiquei suave, não aconteceu mais nada E aí eu fiquei pensando Cara, será que é só isso mesmo? Será que me sacanearam? Aí eu voltei pro hotel Onde eu disse que ia me encontrar com a Kurumi lá A Kurumi voltou Porque ela foi investigar Lá o esconderijo da resistência No que ela investigou o esconderijo da resistência Ela encontrou um CD Lá da gravação da câmera Que diz o seguinte Só o Yuma Correu lá pra cima do telhado Onde tava o líder da resistência Que ele morreu, lembra? Beleza, é só isso O que diz o vídeo E eles ficam conversando Tipo, peraí Se tinha escada Pra descer Livre dos psiquipres Por que o cara que morreu O nosso cliente O líder da resistência Não fugiu? Por que ele ficou lá? E isso virou Uma solution key Pra nossa investigação E a Kurumi também disse Cara, eu acho que tem alguma coisa a ver Com a planta de energia Da Materazo Porque O distrito de Marunomon O distrito comercial Tá inundado d'água Aí o que a gente fez? A gente foi até o distrito de Marunomon Pra investigar a planta de energia Que é o último lugar que a gente vai investigar Antes da gente começar Entrar no labirinto do mistério Pra resolver toda essa trama Peço desculpas por vocês Eu realmente não tive controle Eu tentei voltar no save Não consegui É foda, mano Obrigado meu computador Mande meu computador Se fuder nos comentários Obrigadinho Desculpa pelo palavreado Mas Vamos continuar com a história Porque eu não quero perder esse caso Você também não quer perder o caso E mais uma vez Eu peço desculpa Por ter cortado assim Subitamente Ter que fazer toda essa explicação, mano Porque eu fiquei de cara Realmente, mano Pô, deu um vídeo assim De meia hora Já tava a gravação E eu tive que pular tudo Que foi até nessa parte Que o jogo salvou Então sem mais alongas Vamos embora A gente tá aqui Na planta de energia Da Materaço Da planta Da hidrelétrica Que coleta a água da chuva Parece que esse critério normal Será que deve Pode ter coisas administrativas aqui Tem chá que se foi na mesa As pessoas devem ter saído Na pressa Vamos checar essa sala A gente pode descobrir O que aconteceu Tá, investigação Se a gente analisar a sala Obrigado Finalmente Uma gameplay Né, mano É muito cedo pra voltar Documentos Olha nesse documentos Aviso de emergência Pra todos os empregados De toda a planta de energia Dois acidentes ocorreram Próximo da planta de energia Dois Sim, o primeiro O canal de drenagem Que traz água da chuva Pro distrito de Marunomon Colapsou Parece que teve uma explosão Separada Do canal de drenagem Exatamente quando O telefone explodiu Então teve duas explosões Outra explosão Próxima do canal de drenagem Esse deve ser o porquê Houve Afundou, né Transbordou O distrito de Marunomon Não, se fosse apenas um acidente Não, se fosse apenas um acidente Ainda teria uma grande capacidade de drenagem A cidade inundou Porque outro acidente Causou esse impacto Que acidente? Hum Tem outro negócio De reserva Da planta de energia É onde eles ajustam A água Pra ser usada Pra geração de energia Mas a válvula Que ajusta O fluxo de água Tá funcionando Não tá funcionando Direito agora Mal funcionando Com a válvula aberta Mantém a água Fluindo, né Hum Eu entendo Então ele não pôde Drenar rápido o suficiente E isso acabou Inundando o distrito De Marunomon Eu altamente duvido Que isso tudo Aconteceu por acidente Sim Não tem dúvida De que foi intencional Mas por que? Caraca, mano A inundação Na planta de energia Foi causada Por dois acidentes Isso é muito doido, né? O que mais a gente pode descobrir aqui? Ah, um papel de parede Eu acredito que tudo É sobre a planta de energia É uma hidrelétrica aqui, né? Entra a água Gira a turbina Energia limpa Pela materiaça Essa vantagem do gerador Eficientemente Gera Eletricidade Com a água da chuva Uma água Uma reserva de água Usada pra gerar eletricidade As turbinas São Geram energia naturalmente Pelo fluxo de água Isso Gira, né? Ali a turbina Tornando-o completamente seguro A drenagem é controlada Pela geração de energia Então não tem risco de blackout Como eu posso imaginar Isso aparentemente É como uma instalação ideal Essa área é um pouco mais baixo Da elevação de Canai Ward Então a água da chuva Meio que se acumula por aqui Então esse é o Esse é provavelmente o porquê Esse foi o primeiro lugar a inundar É, se a planta é aqui, né? A água desce Vem aqui Gira a turbina E gera energia Uma hidrelétrica normal Como a gente bem conhece Uma porta aqui Não abre Tá trancada do outro lado Talvez a água esteja pressionando a porta Ah, a pressão da água pode manter fechada Ó, é mesmo Parece que não tem ninguém aqui É realmente bem sério Se até a segurança se foi Bom, olha na volta O que eles poderiam ter feito Tá Eu acho que eu Dei uma olhada em tudo Que eu podia aqui Cara, tá tudo muito misterioso Tá ligado? Apesar dos apesares Isso é tudo Que eu poderia ter investigado aqui Eu acho que eu entendi Como funciona Essa planta de energia Arena Segundo andar Tá colocado Se você ver um terrorista Aplaudi O que foi isso? Peacekeepers O que eles estão fazendo aqui? Você está cercado Saia com as suas mãos Pra cima E a única punição Que você receberá Vai ser uma pancada Na cabeça Nas mãos Malucamente Fortes Do Dominique Yuma O que a gente faz? A gente pode Escapar por essa porta Não é bom Não vai abrir Calma Agora mesmo A gente tem que ficar calma Acabou o seu tempo O terrorista realmente está aqui Eles venderam Todos eles Isso é tão divertido Você é realmente O palhaço terrorista Olha A bunda do Dominique Está rindo pra fora Vendido Por eles próprios Nós tivemos Uma dica anônima De que você estava aqui Um certo amigo Estava preocupado Sobre o seu futuro O que está acontecendo? Alguém da resistência Relatou a gente? Eu não tenho certeza O que está acontecendo aqui Yuma Por favor Faça Fubuki Faça Fubuki Não tente se mover sem permissão Desde o início Caraca Ela deve estar fraquinha Meu Deus Meu Deus Viva Fubuki Parece um escritório normal Talvez eles façam Coisas administrativas Tem chá em cima da mesa Tem chá em cima da mesa As pessoas devem ter saído Com pressa Espere Quando vocês dois Começarem a segurar as mãos O que vocês estão fazendo? Isso é o mais longe Que eu posso voltar Fubuki Fubuki Qual o problema? Alguma coisa aconteceu? Eu explico mais tarde Kurumi Os psiquipers estão a caminho A gente precisa sair daqui O que? Eu ia fazer a coisa do Vocês estão cercados Mantém as suas mãos nos pés Por que vocês estão aqui? Droga A gente já está cercado A gente tem que voltar no tempo novamente Eu não consigo Assim que eu tenha voltado no tempo Eu não consigo voltar mais Oh não Olá O que vocês estão falando? Nesse momento O foco principal está aqui Se essa é a verdadeira realidade da TV Suas caras estarão borradas Agora mesmo Ei Dominique Você adora jogar terroristas no lixo, certo? Nós encontramos alguns terroristas Para você esmagar Coloque eles em lixo E mande eles direto para o diretor Yomi Me desculpe Se eu fosse um pouco mais forte O que a gente faz, Yuma? A gente não pode ser capturado aqui Ameas de bomba Inundação E a morte de Chachi Eu preciso resolver esses mistérios Isso é onde a sua verdadeira confiança entra Certo, Shinigami Por favor, me ajude Ó certo Afinal Ah, eu preciso ajudar Quando você pedir O objetivo é A morte misteriosa do Chachi E agora a gente tem piso suficiente para Aí vai, mestre Sua mente e corpo já estão prontas Ai, ai, aquele momento único De novo de Labirinto Mistério Cercados Ferrados Ai, nos ajude Shinigami, pelo amor de Deus Oh my Oh, cara A Fubuki vai junto, né? Se tudo repetir como sempre é A Fubuki vem junto Ou eu tô errado Na realidade Geralmente a pessoa que eu tô conectado Vem junto, né? Mas será que se eu der a mão pra Kurumi Ela vem junto também? Caraca, mano Isso vai ser doideira, hein? Caraca, ele tava vindo Tempo, tempo parado Você não tá surpresa? Bem Isso não é qualquer coisa Para os membros da família Clockford Mas quem fez isso? Ela Prazer te conhecer Me desculpa pela demora na introdução Obrigado pela própria introdução Prazer conhecer você Prazer pela introdução Toma uma bica Isso é terrível, Yuma Parece que nós dois estamos caindo Sim, eu sei O buraco de coelho aí nós vai Ai Cara Que doideira Ai, vai começar, gente Você tá preparado? Você tá preparado? Eu espero que vocês Meu Deus, bati no microfone Espero que você esteja preparado Porque eu não Até que enfim, mano Eu posso salvar o jogo Consegui salvar o jogo Caraca Consegui salvar o jogo, mano Vambora É agora, gente É agora que vai começar a palhaçada Meu Deus Será que a gente vai conseguir resolver esse mistério, mano? Será que a gente vai conseguir? Puta que pariu, mano Tô começando a ficar nervoso Tá ligado? Aqui tem muita pergunta em aberto Pô, os outros casos Aparentemente eram mais tranquilos Do que esse, saca? Voltamos pro labirinto mistério Você estava com saudade disso, mano? Eu não Mas quero resolver o caso, né? Hora de acordar Isso acontece a toda hora Tem que ter uma maneira melhor Yuma Parece que a gente está testemunhando Um momento histórico Eu nunca imaginei Descobrir uma civilização avançada Embaixo de Canaio Deve ter tesouros Esperando por aventureiros Lá dentro Se eu soubesse que tinha isso Eu teria trazido um whip e uma hat Ah, um chapéu e um chicote, né? Tipo Indiana Jones Fubuki A gente não está embaixo de Canaio Ward Ah, e ele explicou tudo pra elas Sobre o labirinto Sobre o meu forte Papapapipipi Sobre a Shinigami E foi isso que aconteceu É isso É exatamente esse tipo de aventura Que eu estive procurando Maluca Tesouros escondidos dentro do labirinto Armadilhas bloqueando nosso caminho Monstros perigosos Esse labirinto é a aventura que eu nasci pra ir Eu acho que isso é um pouco de exagero Ela realmente não pegou? Bom, isso faz sentido Então você... Você deve ser a deusa da escuridão possuindo Yuma Você entendeu tudo errado Eu não sou a deusa da escuridão Eu sou a deusa da morte Ela é a nossa guia no labirinto do mistério Certo Se você me desafiar Eu abandonarei você aqui Eu entendo Então você é a guia do inferno Que leva pra esse labirinto Então você é a deusa da escuridão E você está planejando, né? Interferir com nós Eu não vou impedir você Ela não entendeu ainda Parece que ela não está escutando Esse é o porquê eu odeio ingênuos Magrelas assim Ingenuos assim Me chamar de magra é uma guia Mas sem nada? Yuma, eu juro que eu irei conquistar esse labirinto Eu não posso deixar essa vulgar deusa da escuridão Ou me chamando de ingênua Né? E vazia Fubuki, por favor, se acalma De qualquer maneira, mestre Vamos fazer isso de novo Tá, a gente tem que fazer Antes dessa maluca O mesmo de sempre Apenas fica de boa Por favor, não leve nada que você vê De qualquer maneira estranha Você está preparado pra dar sua vida pra verdade? A carinha da Fubuki, mano Eu estou Que bonita é essa cena, né, mano? Que bonita é essa cena, né, mano? A deusa da escuridão Tinha uma arma dentro dela Durante todo esse tempo E mesmo assim Yuma, você desarmou a deusa da escuridão E roubou sua arma Mas a gente não tem tempo pra lidar com isso Apenas corte ela com a lâmina da solução Claro que não Aqui, eu cuspi as chaves de solução pra você Você estava carregando tantas chaves com você? Não sei o que é burglar, mano Você deve ser alguma burglar em série Deusa da escuridão Seus crimes estão muito piores do que eu primeiro imaginei Sério, você é muito idiota Magrela vazia Como você espera terminar o labirinto mistério assim? Você me chamou de vazia de novo Calma, calma, calma Eu me recuso Eu não gosto de conflito Mas eu também não vou ficar de boa sendo insultada Pelo honra da família Clockford Eu devo lutar Ai, dá uma pausa Então vamos desvendar esse labirinto mistério O nosso alvo é o verdadeiro culpado Que Pega a verdade Eu não vou perder pra deusa da escuridão Eu vou conquistar esse labirinto Selado nas sombras E encontrar o tesouro Nas profundezas dele Isso não parece muito promessa Isso não parece uma promessa muito boa A longo prazo Vamos ver como é que isso vai se dar É a primeira vez que eu vejo alguém peitando a Deusa da morte Eu consigo ver números? Parece um countdown Eu te disse milhões de vezes O labirinto mistério é materializado dos casos do mundo real Talvez essa seja a recriação do countdown, do timer, podemos dizer assim De que causou a dor de cabeça Você quer dizer a bomba? Então se o tempo chegar a zero Vai explodir E todo o labirinto mistério será explodido Por que é divertido isso? Você colocou bomba nesse labirinto? Eu entendo Um truco é sujo pra uma deusa da escuridão Yuma, a gente tem que se apressar Se a gente demorar muito tempo O labirinto vai colapsar Junto com o tesouro lá dentro Vamos usar todo o nosso esforço Pra obter o tesouro E escapar pela cachoeira Fora dessa dungeon destruída Espere, não é seguro Meu Deus, cara Maluca É muito perigoso pra Fubuki sozinha Ou talvez não Ela pode usar sua habilidade em uma emergência Eita, a Forte não pode ser usada aqui Sério? Ai, aquela magrela tá indo sozinha no labirinto Ela não é capaz de usar suas habilidades Bom, eu não tô preocupado Vamos nos apressar, afinal Errou, mano Ai, temos uma porta ali Já vai começar nosso primeiro desafio, né, mano? Hum Não tô muito animado Mas não temos escolha, né? Tá, o que que será, velho? Que nervoso, cara Ah, começou os bugs visuais, mano Pô, de verdade, gente Eu tentei arrumar essas paradas Mexi no meu emulador Mas não dá, mano Sério, isso aqui é muito BO do game E do emulador de Nintendo Nossa, de verdade Eu vou salvar essa porra aqui, mano Beleza Mano, tive que dar load O bagulho daí é meio travadinho, às vezes Mas toda vez que der esses bugs visuais Eu vou tentar resolver o quanto antes, tá, galera? Que aí a gente não se estressa E os últimos casos foi... Porra, essa Fubuki Meu Deus, o que que tu fez, mulher? Ela tá cercada pelos bichos Ô Yuma, dê uma olhada nisso Essas criaturas fofas e eu Os tornamos melhores amigos Eles são Kios É um mistério materializado Ela tá enterrada neles Outra apareceu aqui? Um phantom Encontrei você Você é um terrorista Homem das bombas, assassinos e Um pentelho Um verme que não merece viver Você matou o chate da resistência Não matou? Matar suas próprias pessoas Faz você mais idiota do que o Dominique Eu não fiz isso Quando cheguei no telhado Ele já estava morto Não consigo ver você Quão horrorizante Esses são os monstros? Você invocou essas criaturas perigosas Para bloquear nosso caminho? Pensa o que você quiser Você não pode seguir em frente Quando você não conseguir matar essas coisas Vamos fazer isso, Yuma Você é bom na lavanderia, certo? Eles basicamente vão tentar nos matar, né? Não tem nenhum problema, mano Vamos lá, uma razão deathmatch Já estamos acostumados Mano, nós já é cachorro velho aqui, tá ligado? Só usar o argumento correto E quebrar essa Pendelha desgraçada Que espalha fake news Nossa, por aí Dizendo que a gente é terrorista, mano Diretor Yuma tem que pegar essa mina E acabar com ela Beleza, vamos ver quais são nossos argumentos Né? Que agora é que o pau vai pegar Tá Arma do chat Ações do chat Câmera de segurança Confesse que atirou nele Não, isso aqui não Como você é pra atirar nele? Você nem mesmo colocou uma arma no seu corpo E você faz parecer como um suicídio Quando não tem nenhuma testemunha lá Eita, não era isso Tá, não tinha testemunha no telhado Então não tem contradição aqui, certo? Hum Tá, a evidência continua Acho que ainda acendo a câmera Ah não Essa é aqui a coisa Quando o tiro disparou Eu não tinha subido ainda E a câmera pode provar isso Ih, achamos, hein Demorei um pouco Não, não fui eu que atirei Eu ainda te Eu estava nas escadas Quando o tiro foi disparado A câmera de segurança Prova isso Foi tranquilinha Essa primeira, né? Os monstros recuaram Yuma, você derrotou os monstros Esplêndido Eu respeito você como um colega de aventura Como um sinal do meu respeito Eu posso te chamar de Guerreiro da Luz? Guerreiro da Luz? Com certeza O que você quiser Vamos continuar indo Só o Guerreiro da Luz Que brisa, cara Bom, vamos lá, gente Resolvemos o início Espero que a gente consiga Progredir um pouquinho mais, né? Mas ainda está tudo meio Ah, não, mano Olha essa luz Pelo amor de Deus Meu Deus, mano Ai, que ódio Jogo nojento É sempre Vocês já precisaram Para perceber que é sempre No labirinto do mistério Que começam essas brisas De bugar a luz, cara Que ódio Aí Aliás, Yuma Por que eles estão Te acusando de culpado? Assim, Fubuki Você não lembra do caso Teve um assassinato E eu sou o suspeito Não tem como o Guerreiro da Luz Ser um assassino Eu estava em circunstâncias Incriminadoras Não apenas Um suspeito terrorista Eu também fui visto Próximo de um corpo No telhado E não tinha ninguém No telhado? Meu Deus, está ficando Molhado o chão, né? Não tinha onde se esconder lá Não tinha saída Isso parece muito suspeito As coisas seriam muito mais fáceis Se você confessasse Eu disse pra você Que eu não fiz Caraca, mano Tá tudo meio A câmera tá meio bugada O que tá acontecendo? Eu entendo agora Esse lugar vai ficar inundado Logo, logo Eu sei isso Eu posso flutuar Não é problema pra mim Mas é melhor você descobrir Alguma coisa logo Eu sei disso também A gente precisa resolver o mistério Certo? Ai, cara Meu Deus, mano Ah, foi o book gerando, mano O que o assassino da arma Usou nesse caso? Arma do chat Essa foi uma grande surpresa Ele usou a arma do Shashi Vamos pra ali, Fubuki Você quer dizer pular ali? Tá tudo bem A gente ficará bem Vamos, Fubuki Tente errado Você precisa pular aqui Eu não sou muito bom em atividades físicas Eu não consigo fazer isso Eu não tenho confiança Você é uma aventureira, não é? Você deve ser capaz De pular isso aqui Muito bem Eu devo ir o mais longe possível Por favor, me pegue se eu cair Meu Deus, mano Eu tenho que pegar ela No meio do caminho Ela nem pulou Ela só caiu Tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem Que ela só caiu Ela só caiu Isso foi quase, hein É muito cedo pra relaxar Vamos indo Caraca, ela nem Ela não pulou Ela só, tipo Caiu feito bosta Caraca Obrigado, Yuma Alguma coisa tá estranha Eu tô acostumada a voltar no tempo Mas dessa vez eu não fui capaz Sobre isso Você não pode usar suas habilidades Quando tá aqui dentro do labirinto mistério Isso é o trabalho da deusa da escuridão Ela tá cancelando meu poder Selando-me longe do meu forte Então você finalmente percebeu Eu gostaria que você desistisse De tentar fazer as coisas piorarem Sem os seus poderes preciosos Que já se foram Você não é nada mais do que qualquer coisa Nesse labirinto Agora siga reta Continua em frente E fique fora de confusão Eu não sei o que é hindrance Sobre a arma do crime A vítima foi morta Pela sua própria arma Certo Tá O ferro da arma Ainda tava quente Na cena do crime E eu consegui sentir O cheiro de pólvora Tirando as seis balas Que estavam carregadas Uma delas Tinha uma cápsula vazia O que significa Que a bala Que matou o Chachi Absolutamente veio Da arma que ele tava segurando E aí é que Começa o parapapá Né mano Isso tudo é muito doido Eita Onde nós chegamos? Fubuki? Eu sou uma hindrance Eu não sei o que é hindrance Você deve estar vendo o vídeo Você vai pesquisar o que é Eu sou burro Ainda tá pensando sobre isso? Você já deveria saber disso Você não pode resolver mistérios Você não consegue usar suas habilidades Você mal pode se mover Você não tem coragem Não tem resolução Caraca pra que Shinigami? Então sim Você é uma hindrance Então sim Você é uma hindrance Um obstáculo Agora cai fora Antes que o mestre Antes que você Arraste O mestre Pra baixo Com você Fubuki Fubuki Você tá bem? Eu tô de boa Eu posso ficar de pé sozinha Eu terrivelmente peço desculpas De agora em diante Eu Quero fazer todo o esforço Pra não causar qualquer confusão Você não precisa se preocupar com isso Se qualquer coisa ficar no nosso caminho A gente vai trabalhar junto Pra superar ela Não, isso é algo que eu tenho que fazer sozinha Eu devo ficar forte o suficiente Pra cuidar do mundo Antes que eu possa retornar Pra família Clockford Parece que ela tá ficando motivada Às vezes Bancar a durona Traz resultados Cala a boca Shinigami Estimulou a menina Bancaram? Mas você é sempre assim Eu tô curiosa Você realmente é um detetive em treino, Yuma? Você parece mais experiente em aventureiro do que eu Mesmo que você tenha o título de guerreiro da luz Você tem até o título de guerreiro da luz Você me deu esse título, Fubuki? O mestre é um experto em ser arrastado para os outros Mestre é um experto em ser arrastado Para os negócios Para os problemas das outras pessoas Ele foi forçado algumas vezes Ele também tem uma grande mentora Em contraste Eu não tenho nada A não ser a habilidade de voltar no tempo Meu único mérito é inútil aqui Caraca, a Shinigami quebrou a menina Tá ligado? A menina tá destruída É com o pé da Shinigami, mano Muito mal, que ruim Vocês não vão passar por aqui Você realmente é insuportável Isso tá começando a me deixar louco Me ajude a acabar com ela Foi basicamente o que ela disse, né? Vamos lá Vamos quebrar o Esquisitão e a Fadinha das fake news, mano Porque sem condição Ficar com esses loucos de novo, né, mano? Pô, pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais essa porra Ninguém Ninguém Tá, vamos focar no caso Ele se matou com a própria arma Mas e agora? Eu tô ficando com dor de cabeça, mano Ok Linha de alta vantagem Mesmo se você não disparou a arma Um amigo poderia ter feito por você Você poderia ter usado um cúmplice Tá Seu cúmplice poderia Ter jogado a arma pra você E você Plantou ela na mão do cara Isso é um plano Que me esquentou Onde o tiro foi atirado Ah, não tem, não tem Não, a porta tava trancada Não? É verdade que Tá, os prédios na volta Poderiam ter atirado Mas o prédio era muito maior do que esconderijo Significa que a arma poderia ter sido atirada de cima Tem uma evidência que tem conflito com isso Que é as linhas de alta voltagem, né Um amigo poderia ter feito por você Você tinha um cúmplice Não, não tem como eu ter um cúmplice Ai O cúmplice jogou pra você Mas por onde? E você plantou ela no chaxe Cara, eu tenho certeza que plantaram Tá, não foi bem isso Não é de onde você jogou ela Tem um lugar onde poderia ter sido feita Na linha de alta voltagem, não Não é, mano Mas eu tenho certeza que é isso Um amigo poderia ter feito pra você Você poderia ter tirado de algum outro lugar Não é, mano Caraca, eu sou burro Tá, a arma terminou na mão dele Você não pode refutar isso Se tem um cúmplice Onde ele teria dado o tiro? Ou algo do tipo A ferida do chat Tá, peraí Seu cúmplice jogou a arma pra você Não deve ser isso, né Não, não é Não é, não é, não é Mas é alguma coisa a ver com cúmplice, mano Tá, um amigo poderia ter feito pra você Não tinha como ter um cúmplice Cúmplice jogou a arma pra você Não tem como Você plantou ela na mão do chat Onde o tiro foi atirado Só tem um lugar onde poderia ter feito É isso O tiro saiu pra um lado e saiu pelo outro Mas não tem como eu ter dado de um lugar específico O prédio vizinho não tinha nenhuma janela Então a única maneira de atirar Dar um tiro na vítima era do telhado Mas o prédio era muito maior, né Do que o esconderijo Se a vítima tivesse dado Tomado o tiro daquela altura A bala não teria Não teria o ângulo que teve, né Que ela foi retinha Ela teria um ângulo de cima pra baixo Mas a bala passou pela sua cabeça de forma horizontal Baseado na ferida É impossível a bala ter viajado do telhado do vizinho É impossível Tá, então não tem como ser de cima Nem do prédio do lado Então quem tava junto com ele Deu o tiro na horizontal E tava lá junto com ele Nada muito diferente do que a gente já imagina, né E foi com a arma dele É as únicas verdades que a gente conseguiu Chegar até agora Entendi Deve ter da mesma altura Bom, pode ser a vítima a cabeça do ano No tempo do impacto Mas nesse caso A gente teria encontrado a bala no telhado O monstro não permite que a gente progrida Mas é estranho que eles insistam que seja um homicídio É, mano Meio doido isso Mas nós vamos continuar no próximo episódio Investigando isso aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Seguiremos amanhã com mais um episódio de Master Detectives Abraço, Mosquete Valeu e falou E aí